A semana passada, inclusive, nós estamos recebendo aqui no A Casa é Sua, grandes empreendedores de Três Lagoas. E hoje a nossa convidada é a Vandressa Borges, que não vai falar de bicho. Hoje ela vem pra falar dela mesma. Ela que é contadora, advogada, empresária, mãe, protetora. Isso! E profissional liberal, né? Ela precisa, de um jeito ou de outro, exercitar o empreendedorismo no mercado de trabalho, que é pra ela faturar no fim do mês, né, Totó? Isso mesmo, igual é isso. Ela já tá aqui conosco. Vandressa, bom dia. Seja bem-vinda. Sempre um prazer receber você aqui com a gente. E vamos começar falando do empreendagem, né? Porque hoje, que nem o Totó falou, não veio pra falar de bicho, veio pra falar de empreendedorismo, porque oficialmente o empreendedagem começa hoje. A gente já vem falando sobre isso desde a semana passada. E você vai palestrar pra essa turminha, né, com o tema O Seu Futuro É Você Quem Faz, porque a sua história é exatamente isso, né? Então, vamos resumir o que é a sua história, a sua trajetória e por que você sustenta essa frase de que o seu futuro é você quem faz. Bom dia! Bom dia! Obrigada pela oportunidade de estar representando a AGI aqui, né, que eu sou assessora jurídica, diretora jurídica da instituição. E essa semana com esse evento, que é um circuito de palestras, que quer mostrar pras crianças a importância do empreendedorismo e fazendo parte desse evento para o palestrante, é uma honra. Por quê? Porque eu também vim de escola pública, né, comecei a trabalhar com 15 anos de idade e o intuito desse circuito de palestras é mostrar pra eles que todo mundo pode ser o protagonista da sua história, né? Basta querer, basta a pessoa realmente ter um objetivo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos e já na contabilidade, no escritório de contabilidade, né? Sempre estudei em escola pública e eu sempre quis, eu tive sempre um sentimento de querer ter o meu dinheiro, né? Então, assim, um empreendedor não necessariamente ele tem que ser um empresário, né? O empreendedor é aquela pessoa que ela muda o contexto dela, da sociedade, de maneira que aquilo retorna de forma prospectiva, próspera. Então, eu sei, eu me vi assim, eu não vou ser a vítima da sociedade. Eu não, meu pai não tem condição de pagar uma escola, um inglês, enquanto eu tinha colegas que viajavam o mundo em intercâmbios, eu não. Eu tava preocupada em arrumar um trabalho, em conseguir um trabalho, pra eu poder ter uma bicicleta, pra eu poder trabalhar em algum lugar, em qualquer lugar, né? Se deslocar, né? Exatamente. Conseguir a agilidade. E aí, meu objetivo era juntar dinheiro pra tirar a habilitação com 18 anos, pra eu poder ter um veículo, pra eu poder trabalhar em Castilho, em Andradina, onde fosse. Certo. Então, quando você fala em empreendedorismo, a gente fala assim, ah, empresário. Não necessariamente, porque você pode ser o empresário dono de uma franquia que vem com a ideia toda pronta. Uhum. Já tá tudo certinho, mastigado. É, você vem com tudo pronto. Você é um empresário, um investidor. Agora, quando você é um autônomo, você, de fato, você tem que empreender. É, é baseado nisso que você vai passar a mensagem pro pessoal hoje? Exatamente. A gente quer que esses adolescentes, eles tenham essa visão de que todo mundo pode ser capaz de ser um empreendedor e não necessariamente ser um empresário. A senhorinha lá do bairro que faz um crochê, que vende pra ajudar as crianças mais carentes do bairro, ela é uma empreendedora, né? Ela tá mudando o contexto, um colaborador de uma empresa, que ele tem uma mega ideia, que vai revolucionar dentro da empresa, ele é um empreendedor dentro daquilo que ele faz. Certo. Então, o empreendedorismo é você ser o agente modificador da sua história dentro do contexto que você vive. Então, quando fala, profissional liberal autônomo, eu comecei com 15 anos e fiz a faculdade de contabilidade, falei, nunca vou ser contadora, porque eu acho que os... Nunca vou ter um escritório de contabilidade, porque eu acho que os clientes, eles não valorizam um escritório de contabilidade. Certo. E, antes de eu terminar a faculdade, me surgiu a oportunidade de, já uma proposta de cuidar de algumas empresas, antes de eu concluir a faculdade. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu tô indo pra um caminho que não era o que eu esperava. Mas hoje, eu tenho mais de 300 clientes, estou há 11 anos no mercado, sou fundadora do Aliança Contabilidade, tenho meus sócios, que é meu marido e meu cunhado, que o Mandorinha só não faz verão. Claro. Então, e eu pude perceber que, como autônomo, você tem que ser diferenciado em alguma coisa. Eu estava entrando num mercado competitivo que tinha contador de 30 anos, com estruturas megas. Aham. Então, como que eu ia competir? Com 21 anos, montando um escritório de contabilidade. E aí, como é que foi? Né? Foi um processo. Foi um processo que eu comecei com três clientes, na garagem do meu pai, eu falei, pai, a partir de hoje você vai botar seu carro na rua e eu vou montar o escritório aqui na garagem. Pai é pai. Aí, meu pai falou, tudo bem. Tudo bem. E ele deixou o carro dele no sol, debaixo de uma árvore e eu montei ali o meu escritório, comecei com três clientes, com 21 anos. E hoje eu estou aí há 12 anos no mercado e não me arrependo. A gente só prosperou. A gente tinha uma... Eu tinha um objetivo assim, poxa, as pessoas vão num escritório de contabilidade e parece que elas não reconhecem que aquilo é essencial para o negócio dela. Então, em estrutura a gente não vai ser o melhor não, mas em atendimento eu quero que todo mundo que saia daqui, ele saia daqui com a informação e entendendo que sem esse trabalho que a gente executa, o negócio dele não vai prosperar. E esse foi o nosso diferencial. Que legal. Vandressa, uma coisa. Aos 15 anos você começou a trabalhar. O primeiro objetivo era comprar uma bicicleta, depois era tirar a habilitação, comprar um carro. Você sempre foi assim de metinha, meta metona? Isso. Sempre trabalhando, minha primeira metinha, minha meta e assim se construindo. Começou na garagem com três clientes, era a metinha. Depois a outra meta, a metona, hoje 300 clientes que você já atende. Sempre foi assim sua construção? Sim. E uma coisa tão engraçada, Tati, que as coisas também vão acontecendo de uma forma tão dinâmica que a gente acaba não percebendo como a gente vai evoluindo. Nem tudo foi planejado, então. Não, as coisas foram de fato acontecendo. E aí, com esse fato de acontecer, no decorrer da profissão de contabilidade, eu falei, eu preciso fazer direito. Porque já era um sonho meu de adolescente, fazer direito. E aí depois, porque eu preciso sanar as dúvidas jurídicas dos clientes. Eu preciso me aperfeiçoar. Era mais fácil isso do que você colocar um advogado ali dentro e dividir os lucros. Exatamente. A cabeça do empreendedor. Mas eu fiz direito e hoje a gente trabalha com a Alissa Nando. Os clientes, eles se sentem totalmente seguros com as informações que eles têm ali. Tem o respaldo que precisa. Exatamente. E passando a vida inteira ajudando os clientes a resolver conflitos. De dois anos pra cá, eu comecei a me especializar em negociação e solução de conflitos. Então, fiz mais uma formação de mediação de conflitos. Também sou mediadora de conflitos. Especialista em negociação e soluções adequadas de conflitos. Por quê? Pra poder ajudar os clientes a solucionar da forma mais pacífica possível as suas celeumas, as suas demandas. E empreendedorismo é isso. É você tentar ser o agente modificador da sua história. Investir em você, investir no teu negócio de maneira a querer mudar aquelas pessoas que você atende, aquele contexto. Essa coisa de graduação, então, é necessária, né, Andressa? Totó, eu acho que... Pra empreender? Eu acho que é... Ou quem não tem já pode empreender? Olha, eu conheço empreendedores que não têm faculdade. Certo. Grandes empreendedores que nunca pisaram o pé numa faculdade. Por isso que eu falo. O empreendedorismo é algo que ele... É nato. Às vezes ele é nato, mas ele vai muito além de você ter somente uma colocação profissional, uma faculdade. Mas, que é essencial, é pra que você tenha ali um conhecimento mais técnico daquilo que você busca, né? Uma pessoa que empreende na área têxtil, ela tem que fazer algo na área industrial, pra aprender a lidar com funcionário, com tudo, com o contexto do negócio. Certo. Mas, é essencial, mas não... é importante, mas não é essencial. A professora, ela é bem respondida. A Andressa tem duas faculdades, né? Então, assim, ela é uma defensora, porque fez. Mas, foi o que você falou, às vezes a senhorinha ali do bairro que faz o crochê, que vende, ela tá empreendendo. Sim. E ela tá tendo impacto social também no bairro dela, no orçamento ali da família, tá empreendendo, né? Exatamente. Exatamente.